A luta da alma é um homem clave, um Deus fiel e amado Jesus. Quero seguir, quero seguir e caminhar contigo na luz. Estou recolhendo a minha alma, és promessão em tempo de novo. Tu me alegres, tu me preservas. Desculpa o mal, o meu Redentor. Muito aguardando a tua volta para subir. A luta da alma é um homem clave, um homem clave. A glória do céu, a minha alma. A luta da alma é um homem clave, um homem clave. A luta da alma é um homem clave, um homem clave. A luta da alma é um homem clave, um homem clave.